Olá, alunos do sétimo ano, que a par de Cristo esteja na casa de vocês. Vamos dar início a nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre esse gênero textual, infográficos. Então vamos lá ao nosso roteiro da semana, volume 2, livro de produção de texto, infográfico, exercício comentado, tá? Página 20 a 22, ok? Vamos lá então, esse aqui, quando vocês forem ao livro de vocês, na página 19, perdão, página 20, vocês vão encontrar, tá? Essas informações aqui, tá? Loteria cósmica e infográfico. É possível ganhar muito dinheiro e fama com uma história simples sobre um botânico abandonado em Marte? O infográfico a seguir revela o caminho desse sucesso, tá? Então vamos lá. Loteria cósmica. Tu tens aqui um infográfico. Por quê? Porque apresenta algumas características. Tu tens aqui um título, tá? Tu tens um texto, que é um texto, vamos dizer, que introduz, né? É uma informação, então a gente diz que é um texto introdutório. Nós temos aqui uma informação e nós temos aqui um passo a passo, tá? No caso da evolução do autor, né? Vamos dizer assim, de uma obra que se transformou num livro e chegou até as telas de cinema. Então essa é a leitura do texto que nós vamos fazer daqui a pouco. Vamos entender um pouquinho para a gente poder estar resolvendo as questões ou sugerindo aqui respostas para vocês, tá? Mas de início, percebam essas características aqui. É diferente um pouco do gráfico que a gente estava acostumado a estudar. Nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, em que nós tínhamos linhas. Não que aqui não tenha uma linhazinha, né? Mas lá, basicamente, nós tínhamos linhas, nós tínhamos o setor, né? O gráfico de pizza, nós tínhamos eixos, vertical, horizontal e dados, muitos números. Que aqui já não são tão frequentes, mas que você também vai encontrar através de datas, né? O infográfico, vamos dizer assim, que a característica principal dele seja porque, de uma certa forma, ele traz uma imagem. Que a gente diz que é o texto não verbal, né? A imagem do que ele está tentando representar. Então, que é o destaque, vamos dizer, né? Do título. Então, torna, inclusive, mais fácil o entendimento do que através da leitura de um gráfico. Já requer um conhecimento prévio maior. Já o infográfico, ele traz, vamos dizer assim, suportes que facilitam esse entendimento, essa interpretação. Então, vamos lá, vamos ler aqui, temos muitas coisas para ler. Nós temos aqui o título, Loteria Cósmica. Vamos, então, ao texto introdutório. Como o engenheiro da software transformou, né? Posts de blog em um dos filmes mais aguardados do ano, Perdido em Marte, diretor Heidler Scott. Então, aqui vem, vamos dizer, o texto formativo. Talvez o norte-americano, Andy Weir, tenha demorado para se acostumar com o título de escritor. Ele ainda trabalhava como engenheiro da software quando a Fox adquiriu os direitos de Perdido em Marte, arqueiro. Livro que ele começara publicando capítulo por capítulo em seu blog, em 2009. Query alcançou o sonho geek e deu a volta de nerd vibrado, perdão, vidrado em assuntos espaciais. Ele passou a fazer parte de uma indústria a qual só tinha acesso através de livros e filmes. Uma parte do sucesso pode ser explicada pela precisão dos assuntos científicos de seu trabalho. Tanto que não foi difícil encontrar fãs renomados. A NASA adorou o livro, disse a revista norte-americana Wired. Eles viram a obra como uma oportunidade de engajar novamente as pessoas nas viagens espaciais. E o dia 1º de outubro será propício para que seu secto de fãs fique ainda maior ao ver sua história nas telonas. Dirigidas por Riley Scott, dos clássicos Blade Runner e Alien, o oitavo passageiro. Na trama, o protagonista, vivido por Matt Diamond, é esquecido no planeta vermelho depois de uma missão e precisa encontrar meios para sobreviver, enquanto espera por um improvável resgate. Já na Terra, o escritor anunciou que seu segundo livro, a Crição Científica Batizada de Zeck, sai em 2016. Até lá, o Eire deve ficar em órbita com seu sucesso astronômico. Então, aqui nós temos passo a passo, como, vamos dizer assim, tudo começou. Então, tu tens aqui a imagem e vem aqui, né, é claro, é um textozinho que explica, de uma certa forma, esse primeiro momento, tá? Então, nós temos aqui, Andy Ware publica capítulos, avulsos da história em seu blog. Então, começou tudo aqui. Aí vai o passo 2, né, que é, com os capítulos reunidos, ele coloca o livro à venda. Aí depois vem aqui, é, o livro se torna o mais vendido na categoria de ficção científica. Aí vem o passo 4, a obra é publicada pela editora Hayden House. É, depois vem para o que passo, parejando o potencial cinematográfico, a Foxy, contra os direitos, né, desse livro. E, por fim, tu tens aqui a história despretensiosa, estreia em 1º de outubro nos cinemas. Então, é, aqui você tem uma noção, né, do que foi, como se deu, né, até a chegada para as telas de cinema. De um livro para as telas de cinema. Então, com base, depois dessa leitura, né, análise aqui, as figuras, olha que parece ele, né, que ele entende que é que é um momento em que ele é, de uma certa forma, é, vamos dizer assim, é, conectado ao, o, 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 a uma, uma conexão, né, do que ele fez. Enfim, então tu tens aqui ao lado um texto que explica, vamos dizer assim Mas ainda te dá uma informação muito maior da intensidade de como começou e como ficou Essa obra dele Então, a primeira pergunta relacionada a esse texto está aqui Qual é o objetivo desse infográfico? Bem, qual é o objetivo de um infográfico? Sobretudo informar, mostrar, revelar Nesse caso aqui, ele mostra o que? A trajetória de sucesso de um engenheiro da software que é chamado de AgeWeb Que se tornou, vamos dizer assim, um escritor por acaso Ele começou no blog dele escrevendo uma aventurazinha, enfim E como, vamos dizer assim, muitas pessoas, houve uma certa aceitação do público E aí foi, vamos dizer, contatado, houve um contato aí da Fox com ele Enfim, virou livro, o livro vai, vamos dizer, até as telas de cinema Então, o objetivo era apenas mostrar a trajetória de sucesso desse, vamos dizer, autor Ok? Através desse infográfico Muito bem Vamos então a dois Por que esse infográfico, ele recebeu o título Loteria Cósmica? Eu já falei pra vocês que o título está muito associado ao que está ali no texto, né? O que revela, o tema ele é mais amplo Mas o título ele é associado às ideias principais Aí, Loteria Cósmica, por que será, né? Aí você tem que ler o texto pra ver realmente o que é que remete isso aí Mas eu posso estar sugerindo aqui, tá? Uma resposta pra vocês No caso, porque o autor de Perdido, né? Em Marte Ao narrar uma história ambientada em Marte Ele chama a atenção de um estúdio, né? Cinematográfico E viu, de uma certa forma, sua vida se transformar Então, pra ele, ele considera, sim Que ele ganhou na loteria, né? Ele não esperava que ele tivesse esse reconhecimento todo Então, é... Por isso que o título é Loteria Cósmica, ok? Três Nesse infográfico é possível identificar Aqui, essa questão, ela tá muito associada às características Que nós citamos logo no início, tá? Sobre esse infográfico Então, a gente vai tentar aqui Tá identificando o que que, na verdade, tem aí nesse infográfico Então, por exemplo, tem título? Tem, né? E qual seria o título? Loteria Cósmica, né? B Há um texto introdutório que explica rapidamente do que trata o infográfico? Sim, né? Há um texto introdutório que eu falei, inclusive, pra vocês, né? C Ilustração que conduz o leitor estágio por estágio a entender a trajetória de Andy Ware ao sucesso Sim, né? Nós temos lá uma ilustração, que é o texto não verbal D Vamos lá Indicação de autoria do infográfico? Bem, aqui a gente tá se referindo à referência, né? Então, vamos lá Vamos ver aqui Tá aqui o título Tá aqui o texto introdutório Né? Nós temos aqui Né? As imagens que seriam ilustração Que conduzem, de uma certa forma, o leitor Enfim É... E a indicação de uma referência Aqui não tá mostrando, tá, gente? Eu esqueci de colocar Aí no livro de vocês, lá embaixo Se vocês forem olhar Logo assim Logo aqui embaixo, tá? Eu não coloquei aqui, tá? Mas no livro de vocês aparece aqui uma referência Só que nessa referência Você tem aí É... Loteria Cósmica Galileu Que no caso é a revista São Paulo Número 291 Página 76 E outubro de 2015 Que foi quando foi... Ou seja, é... Você tem esse referencial Mas não tem aí quem? Você não tem o autor Tá? Então, essa questão aqui A D Indicação de autoria desse infográfico Nós não temos Mas costuma ter Mas aqui não tem, tá? E nem no livro de vocês aí Não tem autoria Só tem a revista Onde foi publicada O ano, tá? E o título Mas não tem quem escreveu Então, não tem o autor Então, a letra D Tá? É a única aqui Que a gente não pode identificar Mas isso não quer dizer Que os infográficos Não tragam essa autoria Pode vir sim Com uma autoria Nesse gráfico aí Não veio a autoria Ok? Muito bem Vamos, então Aqui só seria A, P e C Quatro Que recursos O autor do infográfico Utilizou para ilustrar A trajetória de sucesso De Andy Ware Né? Então, a gente pode dizer aqui Como eu falei pra vocês Nós temos Esse infográfico Texto informativo E temos também, né? Em imagens Ilustração Tá? Muito bem Então, a gente pode dizer aqui Que os recursos Que foram usados Tá? Seria, no caso Utilizou o texto verbal Né? E Através De palavras E utilizou o texto não verbal Seria através De imagens Tá? Claro, né? Mostrando aí Nessas Ilustração Né? Nessas imagens Um passo a passo Sempre acompanhado De um texto Que explica, né? Vamos dizer assim Ou seja É É Refere-se A cada imagem, né? O que, na verdade A representação dela ali Então É Seria, basicamente Esses dois recursos Texto verbal E não Verbal Ok? Quinta Entre o texto informativo E o infográfico Se estabelece uma relação Aí nós vamos ver aqui Quais, né? A gente pode estar encontrando Nesse texto Então É Ilustração, né? Vamos lá Ilustrativa Ou seja Estabelece uma relação Ilustrativa Porque o infográfico Representa visualmente As informações Do texto informativo Não só visualmente É ilustrativo Né? Então A gente pode dizer Que não é Só ilustrativa Nós temos Palavras também Então Essa letra A Que não condiz, tá? Explicativo Porque o infográfico Esclarece Algumas passagens Do texto Informativo Esclarece Mas não é só isso também Tá? Nós temos outras coisas Então É Também essa daqui Tá? Não Vamos dizer Não está assim Completa C Sintetizadora Porque o infográfico Resume o texto informativo Não Não é só o texto informativo Né, gente? Nós temos A questão também Das imagens lá Então A gente pode dizer o seguinte Que em relação Ao texto informativo E ao infográfico Nós temos o quê? Um complemento Né? Um completo O outro Ou seja Complementar Porque o infográfico Retoma E amplia Algumas informações Do texto informativo Ou seja Um é um resumo Um é um resumo Do outro Na verdade Né? Você tem ali O quê? É um complemento Enquanto que um Dá uma informação O outro Já vai complementar Complementar Essa informação Então aqui Então aqui a resposta Que mais se encaixaria Seria a letra D Ok? Ou seja Complemento O texto informativo Né? O infográfico aqui Ele vai de uma certa forma É... É... Retoma E amplia Algumas informações Do texto informativo Ok? Então Letra D Sexta As informações Do infográfico São apresentadas Simultaneamente Ordenadas em sequência Bem É... Você tem aqui Ó Bem aqui Tá? É... Uma sequência Tá? Os passos aqui Então a gente pode dizer Que é De uma certa forma Tá? É... Segue Uma Sequência Tá? Ok? Ela é sequenciada Sétimo Qual é a característica Das legendas No infográfico? Loteria Cósmica Aí você diz Mas onde está As legendas Aí? Ah! Nós temos sim Quando a gente Vai explicar As imagens Aqui A gente pode dizer Que isso aqui É uma legenda Tá? Ou seja O que é o primeiro passo? Foi esse aqui Qual é o segundo passo? Foi esse aqui Então Você tem sim Tá? Aí É... É... Uma legenda Então A característica No infográfico Loteria Cósmica Né? A gente pode dizer Que é É... Da informações Né? Vamos dizer assim É... De uma certa forma É... Dar sequências Né? Em relação Às imagens Que estão aí Então... É... 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 Seria É... É... Vamos dizer assim Essa característica Das legendas No infográfico Tá? Apresentar sequências E essas sequências A gente pode dizer Que são narrativas Que são narrativas Porque elas vão passo a passo Narrando o que ele fez Né? Então Há um certo movimento Aí Uma ação Por ter uma ação Aí, né? Ele fez Ele fez isso Depois fez aquilo Então É... Sobre o autor do livro Ele primeiro Ele colocou no blog dele Né? Algumas... Alguns capítulos Depois Ele já foi pro livro Então É... De uma certa forma A gente pode dizer Que existe uma tipologia Aqui, né? A tipologia Narrativa Ok? Então, gente É... O infográfico Em relação Ao gráfico Eu acho que É muito fácil Né? De você identificar Porque É... O gráfico Ele precisa De um conhecimento Prévio Fica muito Algumas informações Elas são De uma certa forma É... Subentendidas Já o... O infográfico Não Ele é mais claro Ele traz Porque ele traz Um texto informativo Né? E traz Claro É... Vamos dizer Imagens Que ajudam muito A... A entender O texto informativo Como também, né? Legendas Né? Que de uma certa forma Dão esse esclarecimento Aí A... Essas ilustrações E aqui Por fim Nós temos É... Uma proposta No livro de vocês Que é elaborar Um infográfico Tá? Semelhante a esse Você vai seguir Tem que ter um título Tem que ter um texto No produtório Tem que ter Um passo a passo Aí Que no caso Aqui Vai ser baseado Num texto Que tem no livro De vocês Tá? Que é um texto Cientistas Apontam Erros E acertos No filme Perdido em Marte Então você vai ler Esse texto Está na página 22 a 23 Vocês vão ler E é claro Vocês vão fazer Um passo a passo Mas um passo a passo Dos erros Tá? E aí vão elaborar O infográfico De vocês Tem um espaço Aí Pra vocês Elaborarem Esse infográfico Passo a passo Né? Onde está Esses erros Pra ter uma Certa sequência Né? Narrativa Aí E aí Você De uma certa Forma Entender Né? É Vamos dizer Se uma Característica Do infográfico Tá? Então vai ficar Essa tarefinha Aqui pra vocês É Eu espero Que vocês tenham gostado Tá? E entendido Também E Se Deus quiser Até a próxima aula Ok? Beijos